O acidente aconteceu na BR-158, saída para a Coronel Vivida. Dois carros, um Citroën C4 e um Ford Fiesta, acabaram colidindo. A Polícia Federal isolou o local. O SAMU e o Corpo de Bombeiros trabalharam no socorro às vítimas, que mesmo sem ferimentos graves, foram encaminhadas para o pronto atendimento. Fomos acionados por uma equipe do SAMU, o solicitante foi o SAMU nessa ocorrência. Chegando aqui, foi deslocado somente a ambulância. Posteriormente, foi solicitado apoio do ABTR também. No momento da nossa chegada, uma das vítimas já tinha sido atendida pela nossa equipe da ambulância. E nós iniciamos o atendimento da outra vítima, que estava no outro veículo, a equipe do caminhão ainda, do nosso ABTR, até a chegada do SAMU. Auxiliamos na retirada, primeiro socorro dessa segunda vítima. Está sendo atendida agora na ambulância do SAMU, provavelmente vai para o atendimento para a UPA, posterior atendimento médico. Mas vítimas código 1, praticamente ilesas, esse senhor que nós atendemos, ele tinha um ferimento no membro superior esquerdo, uma contusão, mas estava consciente e orientado. Ele saiu ali da posição de motorista e foi para a posição de caroneiro por conta própria. Então, isso é um bom indicativo. Nos informa que ele estava bem, estava com força motriz, conseguia se mover e estava consciente e orientado. Facilita muito no atendimento. Legenda Adriana Zanotto